Olha pra mim Eu não tenho ouro e prata nem nada de ruim, amor Nem dinheiro, nem nenhum trocado Mas o que eu tenho eu lhe dou Pro Jesus Cristo, rei, rei, moro Porque todos maravilhosos Ele é o rei, 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 rei Quanto tempo faz que você não vai à igreja A chama besteira e não tem tempo a perder Vive se arrastando por caminhos errantes Deus está de olho em você Sua vida sem Deus não pode ter sentido Eu tenho feito o mundo e fudo todo prazer Vida triste e mais triste Parece que meu mundo feneceu Que o amor cedeu lugar ao ódio e morreu Parece que você ficou do lado de lá E me esqueceu Levante o meu, fazia a solidão Parece que pra mim não há mais solução Que me venha realmente como este mundo Nossa dor no marfundo do mundo aí O castigo que nos traz a paz Ele mesmo está abertando E o resto de reino em nosso meio Recebo o meu amor Que é pronto de uma gratidão E a opção que não tenho assim Seu carinho e seus ilusões Seu carinho e seus ilusões Venha aqui bem dentro de mim Sei que vivo e viverei pra sempre Que amor eu me comprometi Com você que já me deu tudo E tem comigo tudo a ver Suas promessas estimulam O meu novo jeito de viver Sou feliz Sei que ao seu lado tudo De mim pode dudar Eu sei que tudo para quando eu chego Na sua presença E logo dentro do seu comprometo A minha cabeça O novo sangue vai comer do sono Nas minhas veias Esse sangue que me limpa E ele se entregou As mãos de homens maus E eu estava ali Ao pé daquela cruz Não foi em vão o seu amor por mim E o seu corpo E o seu corpo Tentia dor com uma certa indiferença Não se importava com aquela tal Sentença Era em mim Era em mim que ele pensava E não me adorou E do seu rosto Ontem eu me vi Conversando com amigos E esperei o dia todo Pra conversar contigo Eu fingi tudo e até E chamar sua atenção Nem mesmo assim Você me percebeu Vivei o ponto do sol E a brisa O rei e o mar O seu olhar Eu esperei Mas você nem quis me olhar Eu fiz você dormir E só pronto Eu quis beijar Mas você Nem se lembrou De me chamar Se hoje você Eu que me apoiai Não mais entureça O coração Eu posso Não te vejo exposto No véu meu Não te vejo parado Perdendo o tempo Não te vejo Nos bares Nas praças Nos beijos Nas ruas others Eu Não te vejo Mas você Não te vejo